Até o dia 10 de dezembro, as escolas do país estão realizando o Saeb 2021. Conheça algum estudante da rede pública que está no 5º ou 9º ano do ensino fundamental ou na última série do ensino médio? Incentive! A participação dos estudantes é importante para o INEP avaliar a educação do Brasil. Mais informações podem ser solicitadas nas escolas.